Deixa eu dar uma boa noite para o pessoal aí, que está nos acompanhando já, já tem pessoas aí nos acompanhando. Eu tenho um bordão que eu costumo falar, que é, vai lá pessoal, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho, vamos falar de Ayrton Senna e vamos falar de Fórmula 1. Isso. Consegui aqui, agora eu acho que vai. Vamos ver, se copia, cola. Deu para publicar? Pessoal, está no story já com o link da entrevista. Excelente. Pronto. Como eu disse, para mim é uma honra, viu, estar podendo bater esse papo com você, que tem muitas histórias para contar. De antemão, eu falo que no mundo da Fórmula 1 e do automobilismo, Ayrton Senna é o meu ídolo, então eu tenho o Senna como referência aí no automobilismo, vai ser muito interessante ouvir as suas histórias, sobre o Ayrton Senna, ou para você, o Beco, não é verdade? Então, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite carinhoso. Vamos lá, mais para mais um bate-papo. Eu acho que eu tenho contado bastante coisa esses dias aí, então os fãs vão ter bastante material aí para conhecer um pouquinho mais do nosso Beco, do nosso Senna. E antes da gente começar, e você começar com suas perguntas, eu queria saber se tem como eu abrir a minha tela, eu não estou vendo o ícone para eu abrir a tela aqui, para eu deixar a tela inteira, para eu poder te ver. Entendi, para mim aqui não aparece, então... Ah, então, porque você... Ah, está aqui, achei. Pronto. Achou, né? Que bom. Pronto, agora eu fiz o óculos, entendeu? Excelente. Pessoal, nós vamos estar fazendo algumas perguntas que é muito relacionada ao livro da Adriana e a mim, que é Minha Garota, que ela conta todos esses bastidores, esse relacionamento vivido aí nesses quatro anos com Ayrton Senna. Então, esse livro, de antemão, já é um super presente de Natal, para vocês estarem dando aí para familiares, para a pessoa amada, né? O Natal está chegando, então já é um super presente. E está aí nas principais livrarias do país. Como eu já adiantei, né? Eu queria saber o seguinte, Adriana, para começar a nossa conversa. Você foi a mulher que o Ayrton Senna teve o maior relacionamento da vida dele, correto? Sim, correto. Digo de extensão, né? O oficial, namoro oficial, né? Assumido, namoro, compromisso, foi a maior relação. Eu sei que ele teve aí uns casinhos que duraram alguns anos, mas que se viram, aquela coisa de a fé, né? Sim. De que durou, foram o quê? Se encontraram seis, sei lá quantas vezes, e que... Ou que dizem? Durante quatro anos, eles se encontraram seis vezes. Então, não sei se conta, né? Tem também aquelas que namoraram pouco, né? Menos de um ano, Mas continuaram fazendo seus flashbacks, que todo mundo sabe. Então, eu acho que de relacionamento assumido, foi o maior relacionamento da vida dele, sim. Me corrija se eu estiver enganado, quatro anos, né? Foram quatro anos completos. A gente se conheceu no Réveillon de 84 para 85, E foi, se estendeu até o finalzinho de 88, Logo depois que ele venceu o campeonato mundial, Primeiro campeonato mundial em 88, em Suzuka. Então, foram quatro anos completos e sofridos aí de distância. Foi complicado. Mas vamos fazendo as perguntas. Eu não sei se eu vou... Você tem bastante pergunta. Eu não sei se você vai... O pessoal vai poder perguntar também? Pode também. A gente vai conversando. Aqui, pode estar... É um clima totalmente descontraído. Você pode contar o que você achar melhor. Pode falar. O espaço é seu, tá bom? Você disse aqui que... Desculpa. Tá bom. Ah, sim. Você disse que conheceu o Ayrton Senna, Que o início desse relacionamento foi no Réveillon de 84 para 85. Mas você tem uma história antes de ter morado próximo do Ayrton Senna, não tem? Como que foi essa história de ter conhecido ele antes? É uma história que, assim, não tem muita relevância, mas é o fio da meada que fez o link entre a minha família e a família dele. Então, nós fomos... Eu não conhecia ele, não o conhecia pessoalmente, não tive relacionamento, não conhecia, assim, não... Eu tinha... Eu morei na mesma rua que ele, do dia que eu nasci, até os cinco anos, né? E ele já era nove anos mais velho que eu, né? Então, nove mais cinco, quatorze. Ele tinha quatorze anos, eu tinha cinco anos quando saí de lá. E, mas, me marcou muito, o que é interessante eu contar, é que ele descia com carrinho de rolemã na minha rua. Minha rua era muito inclinada, né? E eu não podia ir para a escola, eu só fui para a escola depois que eu mudei lá da Zona Norte. E... Então, eu ficava no quintal, eu ficava ali na casa, né? E via os meninos descendo ali a rua que não me deixava enlouquecida, de vontade de poder brincar com aquilo, né? Sem noção nenhuma, porque muito pequena. Mas me marcou, eu era louca para poder fazer aquela molecagem, né? E nossos pais acabaram se conhecendo, e ficaram aquela coisa de compadre, né? Da rua ali, camarada. Eles tinham um amigo em comum, que era o tio Beninho Begliomini. E... Que até faleceu há pouco tempo também, né? Assim como o seu Milton, infelizmente, né? Fiquei muito aborrecida com isso, muito triste, né? Mas, enfim, é a vida. E... Queria deixar um beijo para a família também, eu não pude... Eu não deu tempo de eu fazer a minha homenagem. Então, está aqui meu beijo para a família, para quem estiver me ouvindo. Um abraço carinhoso. E... Que Deus conforte vocês, né? Nessa dor, nessa falta. Enfim. Dado esse aqui meu recadinho... Então, foi isso. Aí, o meu pai ficava sempre sabendo tudo o que acontecia. Através... Com o seu Milton e com a família dele. Porque o seu Milton também morava no bairro simples, como a gente. Casa simples. E depois ganha... E cresceram muito, assim como o meu pai, né? Eles foram para casas maiores, nós mudamos de bairro, enfim. Mas, tinha o tio Beninho que morava por lá ainda e... Então, ele trocava as informações, né? Quando comentava... Ah, olha, porque eu fui fulano de tal... Sabe aquela coisa de homem? De contar como é que... O que o outro está fazendo? Se a beleza... O que aconteceu? Puxa, aquele... E foi isso que depois, em 84, andando na praia... Meu pai já sabia que o filho do Milton, do seu Milton... Estava na Fórmula 1. Né? E ele cruzou... Estrela em 84. Em 84. E ele cruzou com o Ayrton na praia, em Angra. Na Praia dos Macacos. E... E foi cumprimentar ele. Ele falou assim... Opa, como é que está? Você não é o filho do Milton? E aí começou a conversa. E... E foi essa a coincidência. Quer dizer, eu não tive... Não teve nenhum início dessa história aí. Nada. Foram coincidências da vida, né? Foi isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você contou, inicialmente, falando até que essa questão das famílias, no início, assim... Talvez não tenha tanta relevância. Mas eu achei que tem, sim. E te fazer uma pergunta. Isso facilitou depois no relacionamento? Foi o Lins? Isso facilitou depois pro relacionamento? Por exemplo, você era muito nova. Nós vamos falar sobre isso. Claro que faz... É que está... Claro! Porque meu pai sabia de quem se tratava a família do Ayrton. Excelente! Mas não eram... Eles não eram de uma família estranha. Um não era um rapaz muito mais velho. Eu gostei dessa tua colocação. Eu não tinha pensado ainda desse ângulo. Olha só. Muito obrigado. Ele era o filho de um conhecido, de uma pessoa que meu pai admirava. E a distância acompanhava também a prosperidade, a evolução na vida do senhor Milton. O senhor Milton também foi um homem de sucesso dentro do ramo dele. Ele, acho que tinha autopeças, fornecia peças para indústrias automobilísticas, né? Parece que depois deu algum problema com algum sócio. Não sei o que é direito. Não vou entrar nessa seara. Daí ele abriu, acho que uma loja de material de construção. Enfim. Mas ele foi um homem que cresceu na vida. E meu pai também, né? Então, esse meu tio Belinho também, nós éramos de uma rua. Todos eram recém-casados quando moraram na rua Pedro. E acabavam sabendo da vida do outro, né? Como a vida foi crescendo, né? Então, eu acho até interessante as pessoas quando... Até me choca. Primeiro que isso foi bom, porque eu era menina, era muito menina. Isso trouxe uma confiança para o meu pai, de saber de quem se tratava, né? Qualquer coisa, né? Sabia onde encontrar a família, enfim. Tinha muito boa impressão da família do Senna, né? Da família Senna. E você veja, a gente morava numa rua simples, casa simples. Ninguém era pobre ali. Era todo mundo muito, uma vida digna. Mas uma origem simples. Um começo de vida simples, né? Trabalhador, trabalhador. Trabalhador, é. E eu fico pasma como tem gente que fica fazendo essa comentária assim de... Ai, porque claro que a família gostava mais dessa fulana, porque era de família rica. Se é uma conversinha medíocre, isso aí me incomoda bastante, tá? Porque é medíocre, né? Ninguém ali é herdeiro. Ninguém, nem o senhor Milton não era herdeiro, meu pai não era herdeiro. Ganharam a vida, cresceram por capacidade, né? Então eu tenho um exemplo dentro da minha casa de superação, capacidade e crescimento, né? Por trabalho, pela força de trabalho, de maneira honesta. Trabalho duro, assim como o senhor Milton. Então a gente tem muita coisa em comum com as famílias, né? É, isso ajudou bastante, né? Muito, muito. E, então... Eu tô tendo um probleminha de retorno, acho que vou... Vou olhar só a questão do microfone aqui. Me conta, então, um pouquinho sobre esse reveillon de 84 para 85. Tá, deixa eu... Tô tentando segurar também minha mesinha aqui que tá balançando. Eu tô na sala, não tô no meu escritório, que aqui é mais bonitinho. Bom, mas, né? Família aqui, minha família aqui. Aqui atrás. Ah, excelente. Muito bom. É. E estão aqui comigo. E você, desculpa, você me perguntou... Vamos voltar, vamos concentrar. Desconcentrei. Sem problema nenhum. Pra você contar um pouquinho dessa história do reveillon de 84 para 85. Então, aí meu pai cruzou com ele na praia, em finalzinho de dezembro de 84. Perguntou se era o filho do Milton. Ele confirmou, conversou. Ah, porque nós moramos. Contou a situação, contou o que eu acabei de contar pra você, que moramos na mesma rua, que conhece... E ele tava com... Outra coisa que meu pai também se sensibilizou, né? O Milton ainda tava com metade do rosto paralisado, por conta da síndrome de Bell que ele teve. Algum... Né? No mês anterior. No mês anterior. Então, ele tava com... E até pouco tempo, antes da gente se conhecer, existia a possibilidade dele não correr. Porque não dava pra correr com metade do rosto paralisado, né? Não conseguia fechar o olho, sem a ajuda da mão, tal. Daí, conversa vai, conversa vem, meu pai ficou perguntando onde é que eles estavam, com quem que eles estavam, e eles estavam só ele e o Júnior lá, o amigo dele, o Jacoto, em Angra, hospedados na casa de amigos do Ayrton, em Angra. Ah, onde fica? Não fica? Ah, nós estamos no Porto Aquários, que era um hotel que tinha lugar pra parar o barco, meu pai tinha barco, e a gente ia com uma turma de amigos do meu pai que tinha barco, então a gente dominava ali o pier, né? Um pier pequenininho. E... Um hotel meio mais exclusivo, assim. E... E ele comentou, olha, nós estamos no Porto Aquários. Ele falou, nossa, a nossa casa fica na mesma Bahia do Porto Aquários. Ah, que legal! Então, aí meu pai, educadamente, né, falou, olha, você não quer passar lá pra tomar um suco com a gente mais tarde, bater papo? Ah, tá bom, legal, valeu. Mas meu pai achou que tinha falado e não ia dar em nada, falou por educação, por gentileza, pra ser gentil, menino, filho do seu mito, que tava com a cara paralisada. Tá bom. Acontece que o Ayrton, que não é bobo e nem o Júnior, viram que o barco tava cheio de mulher, era o barco do meu pai, mas o barco do vizinho, que também tinha mais não sei quantas filhas, mais minhas primas, só tinha mulher no barco. Eles falaram, opa! E naquela época, né, os barcos hoje são muito maiores do que eram na época, mas da época, o barco do meu pai era quase dos maiores, e tinha amigo do meu pai que tinha o maior barco do Brasil, tava com a gente na toada, né? Naquela época, né? E aí eles viram aquilo tudo e falaram, opa, vamos lá, né? São espertos. E apareceram lá de tarde no dia seguinte, pra tomar um suco, pra bater papo, tal, não sei o quê. Eu ainda não o conheci neste dia. E aí